VITPV, Davi, que é na IP, que é na IP Brotei no bailão, só pra ver as bandida, vi no paredão Chama as amiga, quando toca o som, não se intimida Quando toca o som, para o furacão Quando vem por cima, joga no bundão Jogando bumbum pra cima, joga no bundão Quando tá no clima, joga no bundão Jogando bumbum pra cima, joga no bundão Quando tá no clima, joga no bundão Jogando bumbum pra cima, brotei no bailão Só pra ver as bandida, vi no paredão Chama as amiga, quando toca o som, não se intimida Quando toca o som, para o furacão Quando vem por cima, joga no bundão Joga no bumbum pra cima, joga no bundão Quando tá no clima, joga no bundão Joga no bumbum pra cima, joga no bumbum Brotei no bailão, só pra ver as bandida, vi no paredão Chama as amiga, quando toca o som, não se intimida Quando toca o som, para o furacão Quando vem por cima, joga no bundão Joga no bumbum pra cima, joga no bundão Quando tá no clima, joga no bundão Joga no bumbum pra cima, joga no bundão Quando tá no clima, joga no bundão Joga no bumbum pra cima, brotei no bailão Só pra ver as bandida, vi no paredão Chama as amiga, quando toca o som, não se intimida Quando toca o som, não se intimida Para o furacão, quando vem por cima Joga no bundão, joga no bumbum pra cima Joga no bumbum pra cima, joga no bundão Quando tá no clima, joga no bundão Joga no bumbum pra cima, joga no bundão Quando tá no clima, joga no bumbum Joga no bumbum pra cima, brotei no bailão É da Vic Knaip, é da Vic Knaip, tá bom Esse é o Tejera Neste É o VG, baby E o da Ligina Raimê